Hoje eu vou falar do Handog, mano, o criador do logo da Death Row. O logo começou tudo, né, sem falar que geral começou a usar aquela corrente do logo por causa que o cara criou essa parada aí, mano. Então, ele era tão parça do Shug Knight que, né, no início dos anos 90 ele criou esse logo. Só que, mano, em 2002, 16 de outubro, o Handog aí pá, foi morto a tiros no meio da tarde, tá ligado? Handog foi uma presença constante na Death Row por anos, ele que desenhou o logo, como eu disse. E a parada é que ele tava sentado num jeep, perto de uma barraca lá de frango frito, lá em South Central, Los Angeles, enquanto a namorada dele tava num telefone público. Claro que ele tava com o medalhão, né, o medalhão que ele mesmo desenhou. E a parada é que o bebê da namorada dele tava sentado no banco de trás, mano. Foi aí que o mano se inclinou, tá ligado, de bike, atirou nele. Esparou seis tiros, tá ligado, na caminhonete que ele tava. O atirador fugiu de bicicleta, tá ligado, ele acabou deixando cair a pistola. Mas as testemunhas disseram que, né, ele parou, tranquilo, se abaixou pra pegar a arma e voltou a pedalar bem calmo, tá ligado? E a visão é essa, rapaziada. Esse foi um dos amigos aí do Shug que foi assassinado. E o motivo da morte eu não sei, quase ninguém sabe. E a fita, rapaziada, é que existe um cara que jurou vingança aí pro Shug Knight. Ele matou um dos parça dele lá e pá. E nisso vários amigos do Shug morreram. Eu até tenho esse roteiro embaixo do que eu tô lendo, tá ligado? Então se vocês bater a meta de 5 mil, eu vou trazer pra vocês o cara que jurou vingança e matou todos os amigos do Shug. Vocês vê que ele não é uma da faca não, mano. Shug aí. O título do vídeo vai ser o bandido que jurou vingança ou Shug Knight ou algo do tipo. Porra, mano, é uma bateria. Rapaziada, a bateria da câmera acabou, então eu vou aproveitar e vou fazer só no áudio, tá ligado? Falei pra vocês que eu já tenho roteiro, bate a meta de 5 mil. E o lance, mano, que o Handog era um artista que poucos sabiam. Poucos sabiam que ele fez o logo da Death Row. Ele era pouco conhecido, igual o primo do Snoop Dogg lá, o Joey Cool, que foi quem ilustrou o dog style do Snoop Dogg. Também tem o Rizk lá, que fez a capa do Macavel e do Tupac. E eles fizeram várias paradas da Death Row, mano. E sabe que o Macavel serviu pra alimentar as teorias da conspiração da morte do Tupac. Foi por causa desse Rizk aí. Os três já se uniram algumas vezes aí pra realizar algumas imagens pra Death Row. E pra finalizar, vou deixar pra vocês, demorou? Então, fortalece aí quem tá curtindo esses conteúdos raros. Flagra o último que eu soltei. De curiosidade, entrando no canal, tu vai ver umas news, vai ver uns shorts ali, pá. Mas vocês sabem qual é o vídeo de curiosidade, né? É aquele que o título chama atenção. E a visão é essa. Flagra é as imagens que esses caras fizeram aí. O Rizk, o Handog e o Joku, primo do Snoop Dogg. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.